Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as atualizações aí de Cyberpunk e o que a CD falou e comunicou agora pra galera sobre principalmente os consoles que está problemático para caramba. Eles enviaram uma mensagem, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que vai acontecer nos próximos meses aí do jogo que saiu zoadaço. Vamos comentar sobre isso aqui? Então antes de começar, se deixar seu like, se inscreve no canal e vambora. Bem, a primeira coisa é que eu acordei aqui e a CD mandou já aquela página amarela de Cyberpunk, né? Mas dessa vez não foi pra adiar o jogo porque o jogo já saiu, porém pra mandar uma mensagem sobre o jogo. Pedindo desculpas primeiramente por não ter mostrado o jogo nos consoles base, né? Antes dele sair e tal. E aí não deixando a galera informada sobre as compras. Eles falam que eles deviam ter prestado mais atenção em fazer o jogo ficar mais jogável no Playstation 4 e no Xbox One base, né? É, eu me pergunto se não tivesse todo esse estardalhar e tal. Se ela ainda pediria desculpas, né? Por causa disso. Mas tudo bem, né? Vamos seguir aqui. Ela fala que vai consertar os bugs e crashes. Que inclusive eu estou fazendo um contador de quantas vezes o meu jogo está fechando sozinho. Já fechou 11 vezes no período mais ou menos de 21 a 22 horas. Então eu estou tendo um crash a cada duas horas. Pelo menos na minha versão do PS5. Eu vi gente relatar que no Xbox parece que acontece menos. Mas enfim. Isso é o que está acontecendo comigo. Esses números, tá? Enfim. Continuando. Então ele fala que vão consertar os bugs. Os crashes. Para melhorar a experiência do jogador. E nos próximos sete dias. Uma primeira leva de updates vão vir. Aí, né? Mas ainda vão ter obviamente mais updates. Então, olha isso. Depois do feriado eles vão continuar trabalhando, né? Então vai ter um patch para janeiro. E depois vai ter um outro patch grande para fevereiro. Que aí, que é onde eles falam que eles pretendem corrigir maior parte dos problemas aqui em fevereiro. Isso prova, né? Basicamente que o jogo deveria ter sido adiado mais vezes. E foi o que eu falei aqui. Muita gente está falando. Ah, isso é culpa dos jogadores. E não. Não é culpa dos jogadores. Tá? Eu acho que os jogadores têm um pouco de parcela de culpa. Em ter sempre apressado a CD. É... Quando teve adiamentos ali, né? Ficar muita raiva. Fazer um estardalhaço. Por causa que a CD adiou. Mas ninguém entrou lá com bastão na sede da CD. Falando aqui, lança esse bagulho agora. Ninguém fez isso. Ela não foi obrigada a lançar essa data. Então, para mim, é mais culpa da CD. Pelas datas que ela colocou no jogo. Ao invés dela ter adiou em abril. Coloca assim. Vai sair aí para o último bimestre de 2020. Não colocava uma data. Colocava isso daí. E aí, se precisasse adiar. Adiava. Não é provavelmente para fevereiro, março. Ou um pouco depois do ano fiscal. Abril de novo. Adiasse. O jogo. E aí, não ia ter tanta retaliação. Porque ia ser só um adiamento. E não. Ela fez mais de um adiamento. Porque ela ficou definindo datinhas. Então, foi mais culpa da CD. Do que dos próprios jogadores. Como você vai ver no jogo adiado muitas vezes. É pior o impacto. Na minha opinião. Mas se ela tivesse adiado apenas uma vez. Ali depois de abril. Seria menor o impacto. Ela estaria esperando ainda. Então, para mim. Foi mais culpa da CD. Com as datas que ela não soube estipular. Do que dos próprios jogadores. Que ficaram um pouco apreensivos com o jogo. Então, para você ver. Precisava de mais meses de adiamento. Porque a previsão para ficar bom. O negócio é só em fevereiro. Só em fevereiro, meu amigo. Você vai poder realmente jogar com uma qualidade ok. Nos consoles base. E jogar melhor no Pro e no PC. Em relação aos bugs e crashes. Que também está bem zoado para mim. Mas é jogável. Pelo menos. Então, eles vão consertar juntos. Os melhores problemas. Que a galera está tendo nos consoles. Da última geração. Da geração passada. E vai mostrar ali. Cada coisa. Que eles vão melhorando. Conforme eles vão lançando esses pets. Então, eles vão mostrando. E atualizando a galera. O que eles estão melhorando. E aí, eles falam. Que eles vão fazer o jogo rodar. Ok. Não vai parecer um PC de última geração. Isso é óbvio. Isso aí. Quem pensa isso. Não entende muito. Porque é óbvio que o PC vai rodar mais bonito. Mas eles querem deixar a experiência próxima a isso. Ou seja. Para quem estava falando. Esse jogo não roda no base. Roda. E vocês vão ver que eles vão fazer rodar. Foi falta de otimização apenas isso. Cyberpunk roda. Perfeitamente. Pode não rodar graficamente bonito. Isso é óbvio, cara. O console já é um pouco antigo. É 2013 o bagulho. Mas o jogo roda. O jogo tem que rodar. Pelo menos no FPS 30 constante. Isso é possível fazer. É uma plataforma que dá para otimizar. Porque é só um hardware. Não é algo tão difícil quanto um computador, por exemplo. Então roda. Vocês vão ver. Muita gente estava tentando passar um pano. Falar. Isso aí não é para rodar no PS4. Então roda. Se lançar é porque roda o bagulho, mano. Roda. E tem que rodar. Ou remove logo o negócio da loja. E eles falaram aí. Algo que está acontecendo muito como o Batman Arkham City. Só que eles não removeram o jogo. Eles simplesmente falam. Que se você quiser dar uma chance para eles. Vai ser legal. Mas se você não quiser. E não quiser esperar os updates. Você pode simplesmente fazer um refound. Se você comprou digital aí. No PS4. No Xbox. Você pode fazer esse refound. Provavelmente vai ser mais fácil para você fazer. Eles não falam aqui que você tem que ter. Não importa o tempo de jogo, né. Que você está aqui. Parece que eles estão dando um refound aí para a galera. Realmente sabem que a galera está bem frustrada com isso. E. Falaram para a galera que comprou as versões físicas. Para tentar ver com a loja. Se não conseguir. Para mandar um e-mail. Para a CD Projekt. Que eles vão tentar ajudar. Eu não sei como eles vão fazer isso. Eles vão dar algum bônus. Ou alguma coisa para a galera. Tá. Mas. Vocês tem até dia 21 de dezembro. Para poder fazer esse contato. Provavelmente eles vão entrar. Eles vão entrar aí, né. No período de pequenas férias, né. Que é final de ano. Então. A galera do PC vai continuar recebendo também. Os updates para melhorar. Então, guys. Esse é o pedido de desculpa da CD. A gente consegue ver que realmente, né. Acho que todo mundo já sabia. Que o jogo não saiu na data certa. Ele precisava de mais um adiamento. Você vê. Ele precisava de pelo menos uns 3, 4 meses. Para poder ser lançado, né. Eu acho que a CD. Ela focou demais. Em otimizar muito para o PC, né. Que ela quis otimizar muito. E lançar para a Stadia, sabe. Ela quis abraçar meio que o mundo. No Cyberpunk. Que acabou tornando mais difícil para ela as coisas. Acho que ela foi um pouco gananciosa nisso. Não vejo problema. Mas. Desde que ela tivesse mais tempo para fazer. Eu acho que ela conseguiria lançar algo polido. E. Olha isso. Eu acho que. Na minha opinião. Seria muito melhor. Ela ter adiado de novo. Por mais que a galera ia ficar muito espistola com isso. Né. Infelizmente a galera não sabe entender um pouco isso. Que eu acho que é melhor o jogo sair ok. Do que sair totalmente bugado. Né. Mas eu acho que a retaliação de ter adiado de novo em dezembro. Seria menor do que está acontecendo agora. Cara. Porque a galera. Ela está agora. Chateada. Então ela meio que perdeu a confiança na CD. Que era uma empresa que muita gente estava endeusando. Simplesmente por causa de The Witcher. E é realmente uma boa empresa. As políticas da CD. Eu já falei aqui. Elas são legais. Eu já. Eu acompanho né. Eu jogo. Desde o 1. O The Witcher. Antes de ter saído o 3. E ele ter se tornado muito popular. Eu joguei o 1. O 2. E a CD sempre foi uma empresa que gostou muito dos fãs. Eu lembro até hoje. Que o 2. Ele não tinha legendas em português. A galera. Os fãs traduziram. E. A CD pegou aquilo. E colocou a legenda como forma oficial no jogo. Para a galera que joga em português. Então a CD. Ela sempre foi muito aberta aos fãs. Ela deu o kit de desenvolvimento de The Witcher 2. Eu acho que se não me engano. Para a galera fazer um jogo de fãs. Inclusive. Então cara. A CD. Ela é muito legal com os fãs. Só que aqui. Ela vacilou muito. Eu não sei por que isso. E ela. E teve mentiras né. Ela tentou esconder o máximo. Que eu falei aqui. Inclusive. Eles falam no recado aqui. Eles tentaram esconder ao máximo. Como é que estava rodando o negócio nos consoles. Isso é mentira. Isso foi muito errado. Foi uma sacanagem com os fãs. Que confiavam nela. Sabe. Mas. Não é aquilo. A galera fala aqui. Que eu estou falando muito dos bugs e tal. Que eu estou falando que o mal do jogo. E que o jogo não é ruim. Eu já estou com vinte e poucas horas de jogo. E por trás dos bugs. Tem um jogo bom. Tem um grande jogo. E é tipo alguns da Assassin's Creed. Eu gosto da Assassin's Creed. Mas. As vezes é bom esperar. Como dizem né. Assassin's Creed. Vale a pena você jogar depois de um ano. Porque é um jogo bom. Mas os bugs dão uma estragada ali. Na sua experiência. Quando você compra ele. Em datas de lançamento. Então. Não é ruim em Cyberpunk 2077. Tá. Eu já falei isso. É um jogo muito bom. Mas que foi. Estragado por isso né. E aquela primeira impressão. Infelizmente. É algo que importa muito. E a primeira impressão. É o que vai fazer a galera. Ali gostar ou não. Se você é a primeira impressão. É um jogo bugado. Muita gente vai falar mais dos seus bugs. Ali que está no visual. Do que o jogo que está por trás. Sabe. Então. Foi um erro da CD. Não vejo isso como um erro dos fãs. Terem apressado a CD. Tá. Foi um erro da CD. Com as datas primeiramente. Porque essas datas. Fez os fãs ficarem apreensivos. Com os adiamentos. E também. Isso não é nem de longe. Culpa dos consoles. Não é. O jogo roda. Vocês vão ver que ele vai rodar nos consoles. Aí. Só falta otimização. Claro. Graficamente. Ele não vai ficar tão bonito. Né. Porque isso aí. Não tem como. Mas. Ele roda. Pelo menos. Ele roda smooth. Sabe. Ele roda uns 30 fps. Então é isso. Eu fico por aqui. Grande beijo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo. Papão. É nóis. E fui.